Aliás, vocês viram que nessa pesquisa que saiu, atual, a última, Atlas, eu acho, além de fazer os números, eles fizeram essa pesquisa de quais são os times mais odiados e os mais queridos por outras torcidas, né? E qual foi o resultado? Vou pegar aqui para a galera. O mais odiado foi Flamengo e Corinthians. E qual foi o número de pessoas que foram entrevistadas? Ah, foi a população total, porque se o presidente está falando que essa vale, é porque... Mas, olha, para mim não perguntaram, então não sei se vale. Mas essa está muito mais próxima de todas as outras pesquisas que você acha. Está muito mais que você acha que você acha. Não é achismo nenhum. Eu estou dizendo o seguinte, o resultado, isso é fato, o resultado dessa pesquisa, que pode estar errado também, está muito mais próximo do que todas as outras, que podem estar erradas também, do que a que a Itatiaia fez. É isso que eu estou falando. Mas se eu mostrei um print que eu tirei do grupo, de você escrevendo o que você acha da pesquisa da Itatiaia... Eu também posso falar isso aqui. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu não sei quais são as pesquisas certas e erradas. Eu estou dizendo que a última feita é muito mais próxima de todas as outras do que a que a Itatiaia fez. Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada, porque tem toda uma geração. de pessoas que cresceram com outras realidades. Olha, eu acho que qualquer pesquisa é meio burra, né? Mas como a gente usa ela de referência no jornalismo, eu tenho que utilizar. Porém, se você alinhar uma com a outra, a pesquisa anterior da Itatiaia, ela não está totalmente... Isso é fato, mas pode estar errado. Sim, sim. Deixa eu continuar minha análise aqui. Deixa o jornalista sério do programa falar. A pesquisa da Itatiaia, que está muito longe da realidade, ela não está longe da realidade. Como assim? Ela joga com as extremidades da margem de erro. Se você pega e bota a margem de erro que foi colocada, o Atlético foi para o máximo da margem de erro e o Vasco foi para o mínimo da margem de erro. Se você coloca em comparação com essa, que saiu agora, que me parece estar mais coerente. Mas o da Itatiaia não está errada, porque ela coloca a margem de erro e o Atlético pode ter de 6% a 1%. Está muito mais próximo do 1% do que do 6%. E o do Vasco pode ter a mesma coisa. Está muito mais próximo do 6% do que do 1%. Mas se você coloca na ponta da margem de erro e informa que o número que você coloca pode estar 2% para cima ou para baixo, aí você está cometendo um erro, não é, Presuntinho? Por exemplo, você tem um número lá de 3%. Aí você coloca assim, a Pestida tem a margem de erro de 2% para mais ou para menos. Então, de 3%, você pode ir a 5% ou ir para 1%. Correto, Presuntinho? É. Certo, beleza. Aí, se você trabalha com isso... Se você trabalha com isso... O pessoal está rindo. Esse aqui é o pior programa da história, meu. Eu tiro por Deus. Eu não acho. Não tem nenhuma condição, velho. É sério. Eu não acho. Aí, se você se aproveita desse detalhe e coloca, então, o percentual como 5% dentro daquela margem de 2%, aí você pode ocultar, então... Para, por favor. Você pode ocultar a informação da margem de erro, não é, Presuntinho? E você já está se utilizando dela, não é? Sim. Você entendeu? Por favor, para, meu. Estou chorando, para aí. Por que é que esses dois bares estão rindo? Vocês induzem, vocês induzem a galera, cara, a achar uma coisa, a pensar uma coisa. Essa que é a verdade. Estou passando mal. Seis irmãos e a galera a pensar errada. Eu não entendi uma palavra do que o Barão falou. Esse é um problema teu, irmão. Isso é um problema teu. Eu estou passando mal. Então, você vai tomar um remédio, você tem um problema grave, ao não entender o que uma pessoa fala. Desculpa, irmão. Você pode repetir. Parou, vai. Pede um comercial aí, Barão. Agora, tudo começou quando eu disse que a pesquisa atual é muito mais próxima de todas as outras já feitas, do que a pesquisa feita pelo patrão do Alê. Vamos lá. Deixa eu falar o que eu tinha trazido. Vai. Os times mais queridos, com imagem mais positiva por outros torcedores. O primeiro é o Palmeiras. O segundo é o Flusão. O terceiro é o Atlético Paranaense. O quarto é o Galo. O quinto é o América. O sexto é o Grêmio. O sétimo é o Santos. O oitavo é o São Paulo. Vou pegar aqui agora os mais... Estou passando muito mal. Ô, Presunto, só rapidinho. Esse aí, quando é mais querido, pelo resultado, pelo menos dos quatro primeiros, deu-se a entender que eles levaram em consideração a parte esportiva, né? Não, eu acho que... Mas que eles tinham mais boa impressão. Não, eu acho que... Não, o telhado da sede, Chefe. Levaram a impressão não foi o aspecto esportivo, não. Foi o telhado da sede. Eu acho aquele telhado mais bonito que o outro. Porque o menos querido não é esportivamente, porque o Flamengo é o pior. O que eu estou te falando? O mais odiado é o Flamengo. O segundo é o Corinthians. O terceiro é o Vasco. O quarto é o São Paulo. O quinto é o Botafogo. Mas o ponto é esse, Chefe. O Flamengo hoje tem 26% da população brasileira, como seu torcedor. Esses outros 35% odeiam o Flamengo. E aí sobra mais uma outra porcentagem de 39% que... Indiferente. Mas tem um lado bom, né? Tem um lado bom que, tipo assim, o Flamengo é o rival de muitos times pelo Brasil. E também tem uma outra leitura que essa diretoria do Flamengo e aí alguns jogadores que assinam embaixo, né? São muito arrogantes. Os caras são muito prepotentes, né? Haja visto aquele vídeo, o Real Madrid pode esperar, né? É, com certeza. Tem disso. Hoje a diretoria do Flamengo e até um pouco do grupo tem um pouco dessa imagem meio vampiresca. E tem também os representantes na mídia, né? O Presuntinho, o Pilhado, o Mauro César. Eu não sou representante do Flamengo. Ah, não? Não. Ah, ok. Eu não sou representante do Flamengo. Eu sou representante do Flamengo. Eu sou representante do Flamengo.